Os óleos da Doterra já estão com a gente já tem um tempo, já tem quase um ano que está conosco e já se tornou uma ferramenta de trabalho, pois tem ajudado muitos atletas na parte de performance, na parte de sono. Eu vou dar o exemplo do Vidal. O Vidal, quando ele chegou para nós, ele relatou que ele tinha um problema com sono, um sono bastante leve e foi ministrado com ele, junto com o difusor, esse difusor que está aqui, o óleo de lavanda, junto com o composto. Bom, eu gosto muito desse lavanda aqui, porque é um óleo que o Gil pinga antes do sono, me ajuda muito a dormir bem e principalmente para mim, particularmente falando, eu tenho um sono muito leve, então isso faz com que eu acabe descansando mais, acabe tendo um descanso mais profundo, isso me ajuda muito no meu desempenho dentro de campo. Os óleos têm as especificidades, tem tanto para a parte de concentração, quando o time está concentrado, nós utilizamos um blend de óleos. E tem também o de hortelã, que ele pinga antes dos jogos também, que faz com que a gente se sinta muito bem na respiração, que a gente tenha uma respiração mais tranquila na hora da partida. Então a gente faz um trabalho muito bom com o Gil, que ele nos apresenta esses produtos aqui, para a gente fazer total diferença na hora do jogo, na hora da recuperação também, que é essencial no decorrer da competição.